Que beijinho você, que ele tem Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele, quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem mandar, quando a gente amar Quando estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclamar Que beijinho doce, que ele tem Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele, quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem mandar, quando a gente amar Quando estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclamar Que beijinho doce foi ele, quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem mandar, quando a gente amar Quando estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclamar Que beijinho doce, que ele tem Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim